No último satsangue, você falou que já nascemos com o sonho de nossos pais. E o quão difícil é nos libertarmos disso. E eu lhe pergunto sobre aqueles que não tiveram um sonho de seus pais, porque foram deixados pelos mesmos, seja por qual motivo for. Me parece que isso não os livra do sonho coletivo. Parece que, ao contrário, estão sempre procurando um sonho. Seria possível pôr mais luz sobre este tema? Então, ajustando um pouco mais e melhor o entendimento sobre este assunto. A criança nasce livre, mas tem um sonho esperando por ela. Na grande maioria dos casos, o sonho que as aguarda foi, sim, criado pelos pais com influência da família, que, por sua vez, foram influenciados por um sonho coletivo. Independentemente do sonho dos pais ou do sonho familiar, existe um sonho coletivo que vem sendo criado e nutrido há milênios. que varia de acordo com a cultura, de acordo com o lugar, mas um sonho coletivo que inclui a cultura, que inclui a religião, que inclui todo o sistema que organiza a vida em sociedade. Ninguém escapa de ser abduzido por este sonho. Mesmo aqueles que, por conta de um karma ou Y, não teve os pais ali por perto. Ninguém escapa da domesticação. A criança é livre até mais ou menos dois, três anos de idade. Nessa fase, ela consegue ser ela mesma. Lida com os impactos do desamor de uma forma natural. Ela sente a dor, chora, mas não fica parada, segurando o ressentimento. Não se envergonha do passado e nem anseia por um futuro diferente. Ela cai, se machuca, chora e levanta e segue viagem. Mas é ali, já por volta de quatro anos, cinco anos, aonde ela começa já a abrir fendas no corpo emocional. Começa a nascer feridas no corpo emocional. Começa a acumular veneno emocional. E onde ela percebe que para sobreviver, ela precisa se adequar. Ela precisa atender às expectativas. E começa um processo de educação da personalidade. Mas existe aí a necessidade de uma correção em relação ao termo educação. Porque, às vezes, somos levados a entender que educação significa aquisição de conhecimento que nos prepara para a vida, que nos prepara para viver no mundo. Porém, o que temos feito em nome da educação é um processo de domesticação. Assim como você educa um animalzinho. Assim como um ratinho de laboratório. Onde você priva ele de água, quando ele está com muita sede, você trabalha com reforço e punição, recompensa e punição, para que ele faça aquilo que você espera dele. Esse tipo de experimento da psicologia comportamental já não existe mais na grande maioria do mundo. Isso era muito comum até bem pouco tempo atrás. Um experimento que nasceu da observação de como nós fazemos com o outro. Como domesticamos um pet e como domesticamos uma criança. Talvez a nota principal do veneno emocional seja o medo. Primeiro o medo de ser punido e depois também o medo de não receber a recompensa. E assim você vai entrando no sonho do outro. Então, meu amor, a verdade é que aquilo que sabemos de nós mesmos, aquilo que sabemos do outro e aquilo que sabemos da vida, é somente sonho. Um sonho que nasce desta semente de medo. Que se desdobra em raiva, que se desdobra em vingança, que se desdobra em ciúmes, que se desdobra em inveja. Por isso que dizemos que se trata de um sonho infernal. Você tem a estaca da comparação ficada no seu coração. Porque você precisa se adequar ao sonho do outro. E aí E aí E aí E aí E aí Abertura